O áudio do seu vídeo tem ruído? Tá ruim? Tá desse jeito aqui? Se você quiser deixar ele assim, limpinho, fica no vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Bruno e nesse canal eu trago diversos tutoriais, diversas dicas pra você deixar os seus vídeos de conteúdo com muito mais qualidade. Já deixa o like, inscreva-se no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo e vamos pro conteúdo. O vídeo, além da imagem precisar ser boa, o áudio também é fundamental pra você ter um vídeo com mais qualidade. Às vezes você vai gravar em algum lugar, pode ser do próprio ambiente, onde você tá, ambiente de barulho de ar-condicionado, geladeira, ventilador, esses ruídos, né, do ambiente ou até mesmo um pequeno ruído do próprio equipamento, tá? Da câmera ou do microfone que você estiver utilizando, né, pode gerar um pequeno ruído. Esse programa, tá? Essa técnica que eu vou passar pra vocês, ele tenta, né, ou zerar, eliminar de vez, ou pelo menos diminuir esse ruído e deixar o seu áudio com mais qualidade. Então, vamos pra tela do computador. Então, o programa que a gente vai usar é o Audacity, eu vou deixar ele aí na descrição, ele é totalmente de graça, tá? É, o programa é bem simples de usar, bem fácil mesmo. A gente vai importar um áudio, tá? Deixa eu pegar um aqui, aqui, importado, tá? Vamos ver aqui, pra vocês darem uma olhada como é que tá o áudio. Toda essa faixa aqui, ó, é, tá mudo, teria que tá mudo. Essa pequena onda aqui, tudo isso aqui é ruído, tá? Que captou no local. Minha cozinha é intimista, gosto de receber as pessoas na minha casa, aproveitar tudo que eu tenho em casa pra proporcionar... Uma gravação, um trabalho, uma videoaula de culinária, tá? O que a gente vai fazer? Como isso aqui tudo é ruído, tá? E a gente vai tentar eliminar isso aqui. Então, seleciona. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou duplicar, tá? Essa camada aqui, pra gente comparar depois, tá? Ctrl-C, Ctrl-V embaixo. Vou silenciar. E aí a gente vai alterar essa aqui, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar essa parte do ruído, por isso que é interessante você deixar no começo do áudio, da gravação, um pouquinho de silêncio pro microfone realmente captar qualquer ruído que possa ter e a gente poder tratar isso depois. Então vai selecionar, vai vir em efeitos, tá? Na abinha efeitos, redução de ruído, obter perfil. Obter perfil de ruído, o que vai ser? Ele vai captar aquele ponto que a gente selecionou dizendo pro programa que é o ruído. Então a gente vai obter, já obteve. Clica aqui ou seleciona tudo, tá? Pra ele selecionar toda a sua camada de áudio. Vai em efeitos novamente, redução de ruído de novo e agora você só vem em OK. Aí, já fez, já tratou. Perceba aqui, ó, a diferença. Não tem nenhum ruído aqui mais. Tem um pontinho ali um pouco mais alto, tá? Mas isso não vai incomodar nada, principalmente quando estiver falando. Vamos dar um play aqui pra ver. Ó, como mudou. Eu gosto de receber as pessoas na minha casa. Ó, essa parte aqui, ó. Quase nada. Vamos comparar com a outra. Tá, silencia ali. Olha agora. Ó, como tá bem mais alto. Minha cozinha é intimista. Gosto de receber as pessoas na minha casa. Aproveitar tudo que eu tenho em casa. Do ruído. Tá vendo? Vamos comparar lá em cima. Silencia aqui. Ó. É isso aí, pessoal. É um jeito bem fácil. Ó, não tem nada no fundo. Minha cozinha é intimista. Gosto de receber as pessoas na minha casa. Aproveitar tudo que faz. Mas ruído, aquilo ali, provavelmente a gente estava numa cozinha, era do que estava ar-condicionado ligado. Tinha várias geladeiras ali também. E isso causa, né, ruído que a gente não gosta. E vai ficar ruim no nosso vídeo. Então, uma maneira bem simples de remover. E aí, só você salvar, tá? Exporta com o MP3. E coloca junto no seu vídeo. E é isso aí. Programa bem simples, tá? De mexer. Uma forma bem simples, né? De a gente fazer um pequeno tratamento no áudio. Pra trazer mais qualidade pros vídeos de conteúdo. Espero que tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Compartilha com alguém que precisa saber dessa dica. Já deixe seu like. Inscreva-se no canal. Tem muito conteúdo bacana, muita dica, que vai ajudar a você deixar os seus vídeos de conteúdo com muito mais qualidade. Então, até o próximo vídeo.